Quer um passo a passo pra chegar até a divisão elite do FIFA 22, melhorar o teu nível de jogo, venha participar do meu treinamento de FIFA. O link pra participar do treinamento tá na descrição do vídeo. Fala galera, tamo começando mais um vídeo e nesse vídeo eu vou mostrar três técnicas aí pra vocês de escanteios, né? Três jogadas que vocês podem fazer aí nos escanteios e eu tenho certeza que essas jogadas aqui podem ajudar vocês aí a ganharem partidas, a terem melhor desempenho dentro do jogo, beleza? Então antes de eu começar com o conteúdo do vídeo eu vou pedir pra vocês esmagarem o like, se inscreve no canal que é novo por aqui. Eu sou o Rodrigão, sejam todos muito bem-vindos e sem muita enrolação, bora começar com o conteúdo do vídeo. Bom galera, vamos lá então. Como é que vai funcionar aqui a dinâmica desse vídeo? Eu separei três jogadas e eu vou ensinar as três pra vocês. São jogadas que eu uso no meu jogo e vou passar aqui pra vocês, beleza? Então vamos lá, primeira jogada, eu até nomeei ela aqui como Player Lock. Se liguem só como funciona essa jogada aqui, é bem simples, eu vou mostrar ela pra vocês primeiro e logo em seguida eu explico, tá? Vamos ver, talvez vocês não entendam, eu chamei o jogador aqui pra mim receber a bola curta, né? Foi o Lewandowski, toquei ali no Zakaria, corri com ele por trás das defesas do meu adversário e acabei fazendo o gol, né? Jogando FUT Champions, tá? Partida online. Vamos lá, eu vou desenhar aqui a jogada pra que ela fique bem clara pra vocês. E vocês entendam perfeitamente. Então, bora lá. O escanteio é meu aqui, né? Pelo lado direito. Eu esperei começar toda a animação aqui do escanteio, meu time se posicionar. E aí eu chamei o jogador pra vir pra bola curta, ó. Chamar jogador, ó, com R2. Pra quem é do Xbox, vai chamar no RT, beleza? E aí o Lewandowski vai vir porque ele é o jogador que tá mais próximo. Então o Lewa começa a fazer a movimentação pra vir pra bola curta, né? Eu espero ele chegar, é importante que vocês esperem o jogador parar praticamente, né? É quase parado ali. Quando ele estiver parando, tu já pode tocar. E aí, galera, o adversário veio marcar aqui com o jogador. Recebi a bola nele. No momento que eu recebi, galera, ó, a bola chegou nele. E eu já ativei o Player Lock. Pra ativar o Player Lock, é só apertar os dois analógicos juntos. Que é o R3 e o L3. É só apertar eles, tá? Apertou o analógico, vai ativar o Player Lock. Percebam que a seta ficou diferente aqui na cabeça do Lewandowski, beleza? Então, rapaziada, depois de ativar o Player Lock, o que a gente vai fazer? A gente vai dar um passe nesse jogador aqui, que tá no radar aqui, ó. Tá? E esse jogador, é... Tá aqui nessa posição, ele tá no espaço vazio. Ele não tá aparecendo na tela, mas no radar. Ele sempre vai tá ali, se vocês colocarem três barrinhas pra atacar, esse jogador sempre vai tá ali. Ó. E aí, o Zacaria, né? Eu dei o passe no X mesmo. Só que eu continuei com o Player Lock ativo. Percebam que a seta tá aqui na cabeça do Lewandowski, travada, né? E não na cabeça do Zacaria. Porque eu apertei o R3 e o L3 e a seta ficou travada aqui. Eu toquei lá, a atenção do meu adversário foi pra esse jogador. E o que eu faço? Eu corro aqui por dentro, nas costas do meu adversário. E vou pedir a bola no triângulo aqui pro Lewandowski. E aí, provavelmente a atenção dele vai tá aqui nesse jogador. E aí eu vou receber sozinho com o Lewandowski nesse espaço vazio aqui. Gosto bastante de usar esse tipo de jogada. Funciona muito bem. Ó lá, ó. A atenção dele aqui, ó. Olha onde tá a atenção do meu adversário. Tá aqui, ó. Nesses dois jogadores. Só que eu tô correndo com o Lewandowski, que ele não percebeu, né? Então, recebi sozinho. Quase impedido, mas consegui manter bem certinho na linha. E aí aqui, chute com um bom jogador. E geralmente vai entrar alto aqui, né? No canto. E aí foi exatamente o que eu fiz. E aí consegui fazer 1x0. Essa é a primeira jogada, beleza? Agora a gente vai pra segunda. Que é a jogadinha da escorada. Essa aqui ela é um pouco mais simples. Mas assim, galera. As jogadas de escanteios no FIFA 22, o goleiro ele tá muito apelão. O goleiro ele tá saindo muito bem do gol. Muito bem. Então, se a gente cobrar aqui no meio da área. E o adversário andar com o goleiro pra frente aqui. Dificilmente a gente vai conseguir ter sucesso nessa jogada. Então, eu optei por cruzar no segundo pau, ó. Percebam? Cruzei na segunda trave, escorei. E aí consegui fazer o gol. Essa jogadinha de escoradinha é muito simples, tá galera? Não tem mistério nenhum. E ela funciona bem. Claro, é uma jogada a mais, né? Você tem que ter recurso aí pra poder surpreender o adversário. Aqui eu tô jogando co-op. Então, eu tô fazendo o cruzamento lá. E o meu amigo tá se posicionando aqui pra segunda trave com o jogador alto, né? Pra escorar pro meio da área. Mas no x1 também funciona bem, galera. Dá pra usar também no x1 tranquilamente. Ó. O jogador vem pra segunda trave. Basicamente a gente vai ter que colocar aqui, ó. A mira, né? Do escanteio. A gente vai colocar nessa zona aqui que eu vou pintar, ó. Nessa zona aqui, tá? Nessa zona. E aí a gente vai apertar a bolinha. Vamos encher 50% da força da barra. Pra bola cair aqui na segunda trave. E aí a gente conseguir fazer o gol, né? Beleza? Consegui fazer a escorada. Ó. A bola vem na segunda trave. Ela foi bem alta. Ela sai do goleiro, esse tipo de bola aqui. E a gente consegue escorá-la no x1 mesmo, pro meio da área. E aí sempre vai ter um atacante sozinho pra conseguir fazer o gol. Beleza? Agora eu vou mostrar pra vocês a jogada que eu considero a mais braba, né? Que é a mais efetiva aí. Que é até no meio de jogada braba. Então, vamos lá. Tem muita gente usando na divisão elite esse tipo de jogada. E é bem difícil de marcar. Primeiro eu vou mostrar pra vocês e depois eu explico. Chamei o jogador pra bola curta. Só pra dar o migué no adversário. Ó. Consegui fazer o gol. Beleza. Então vamos lá. Vou explicar ela aqui em detalhes pra vocês, né? Pra ficar o mais claro possível. Dá pra variar esse tipo de jogada. Não só assim como eu vou mostrar no vídeo, tá? Mas vamos lá. Ó. Chamei o jogador pra bola curta. Enquanto eu tô chamando o jogador pra bola curta, porque é muito importante a gente surpreender o adversário em jogadas de bola parada. Ó. Ele foi lá, ó. Marcar o C7 porque ele achou que eu ia tocar aqui. Só que o que eu fiz, galera? Eu apontei todo o direcional pra trás. E enchi 50% da força da barra, acredito. Deixa eu ver aqui no De Bruyne, ó. Ah, não. Enchi bastante. Enchi até mais, ó. Força da barra ali, ó. Aqui no De Bruyne. Deixa eu ver. Pra mostrar pra vocês. Ó. Foram três barrinhas, galera. Quase começou a encher a quarta barrinha. Então foi 75% da força da barra. E aí a gente vai dar o passe nesse jogador aqui, ó. Mas lembrem de chamar ali, ó. Adversário pra chamar a atenção dele, né? Lembrem de chamar um jogador pra chamar a atenção no adversário. Aí a bola vai entrar aqui no Bernardo Silva. Beleza, ó. Entrou no Bernardo Silva. Quando a bola entrar no Bernardo Silva, galera, sempre vai ter alguns jogadores do teu time se movimentando aqui pra essa zona do campo. Beleza? E aí o que a gente pode fazer? Dar ali um triângulo aqui pra essa zona aqui, ó. Foi o que eu fiz, né? Pra essa área que eu risquei ali, tá? Ó, recebi. Ó meu time se projetando todo pra essa zona que eu marquei pra vocês. Ó lá. Tem o Walker, tem o Kimpembe, tem vários jogadores. E o L1 e o triângulo ele é bem roubado, então ele vai alocar em algum jogador, ó. Alocou aqui embaixo no som. Quando alocou aqui embaixo no som, o que eu fiz? Escorei pra dentro da área. E fiz gol com o C7, tá? Esse tipo de jogada, galera, dá pra... Muitas vezes vai ter algum jogador nó sozinho aqui, né? No bico da grande área e dá pra finalizar direto. Aqui eu tive que escorar, né? Porque ficou bom pra fazer a escorada. Aqui eu tô jogando na Divisão Elite, do Divisão Rivals também. Vocês podem variar esse tipo de jogada. Além de buscar a bola nesse jogador aqui, vocês também podem fazer o seguinte, ó. Vim receber com esse jogador aqui, que é o Cristiano Ronaldo, né? Espera ele parar. Quando ele parar aqui, tu vai dar um passe pra trás aqui, ó. Com R2 e X, nesse jogador, que é o Bernardo Silva. E aí, com ele, vocês dão ali um triângulo aqui pro segundo atrase. Tá muito apelativo esse tipo de jogada. Eu tenho certeza que vai ajudar bastante vocês dentro do jogo. Beleza, galera? O conteúdo do vídeo de hoje era esse, então. Espero que vocês tenham curtido. E que essa jogada aqui faça diferença pra vocês. Não esqueçam de jogar o like, galera. Faz bastante diferença, é gratuito. Ajuda bastante o canal. E deixem um comentário também, se vocês curtiram o vídeo. Beleza? Tamo junto. Beijo vocês no próximo vídeo. E valeu! Tchau, tchau.